Estamos ao vivo agora, agora é o desafio, é o desafio França e Vietnã. Você é Manchester? Estamos jogando aqui Manchester contra Real Madrid. Manchester de preto, Lotfi, campeão francês contra a grande fera, Figo do Vietnã, campeão do Vietnã. Monstro! Olha o Lotfi, na linha de fundo vai marcar, apontou, tirou, chega a zaga para afastar. Grande jogo aqui, temos um jogo internacional, seja bem-vindo a Gomes, Wilson Jr. Master, Marcel, Marcel, o jogo que está rolando aqui é o jogo entre o francês Lotfi, Everton, seja bem-vindo. Marcel, Marcel e Rios, Everton, Vinícius, todos bem-vindos, Carlos, Natan. O jogo aqui é o seguinte galera, de preto, Natan Alves, de preto, Lotfi francês, de branco, o Vietnã, o Vietnã, Figo, o jogo rolando aqui em Buenos Aires, 12 minutos de jogo, estamos juntos, valeu Everton, 12 minutos de jogo, 1 a 0, 1 a 0 já? 1 a 0, sim. Eu não sei, desculpa galera, está 1 a 0. Lotfi, 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 Monster, Clive, seja bem-vindo Clive, Indonesia, olha, Akbar, Pau-di, you know, you know who it is? Akbar, look here, it's Figo playing, and all the community of Japan, and France, and Japan, Mayageka, the Monster, Mayageka, the Monster, Mayageka, que cruzou o mundo para chegar aqui na Argentina, olha a bola, chega na zaga, vou afastar, olha o pessoal que entrando aí, Edson, Akbar, hello Akbar, welcome my friend, Mirada, Mirada Junior, Junior Vida de Bike, good luck Brasil, boa sorte Henrique, valeu, Mirada Junior, poxa amigão, não vou poder fazer o compartilhamento agora, César, seja bem-vindo César, estamos jogando aqui, está rolando um jogaço internacional em Buenos Aires, Lotfi da França de preto com o Manchester United jogando contra Figo de branco pelo Real Madrid, olha a bola do campo de jato, grande jogada, que isso? Quase, 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 o Lotfi já chegou fazendo o segundo gol, são 26 minutos no primeiro tempo, 1 a 0, isso aqui é o aquecimento para a PES League Américas de amanhã, olha a bola, olha o Lotfi, Eligassu, valeu César, Eligassu, João Meirelles, Edson Santana Oficial, Jonah, Jonah Cara, do Peru, amanhã estará aqui, Jonah, estamos aqui todos, Jonah Manco, não, Jonah Manco, oh, Jonah, this PSN ID, Mayageka, your PSN ID is this? Jonah, Jonah, Jonah is here, say hi to Jonah, say Jonah Manco, Jonah Manco, Jonah Manco, aqui, no comfort, tank, as, jimbrama, vamos lá, vamos lá, vamos voltar para o jogo aqui, Voltando para o jogo Segue 2x0 Para o Lotfi Salve Renato Grande guerreiro Narrador guerreiro Que é o narrador oficial da PES League Olha o 3x0 3x0 do Lotfi Sapeca É guerreiro Infelizmente você não vai ficar No mesmo hotel que a gente aqui Vixe, o japonês não entende nada Entende sim Entende sim Vamos lá, vamos para o jogo 3x0 Hoje o Figo ganhou do Indominator Hein Figo Você ganhou o Indominator? Você ganhou o Indominator ou não? Conte a nossa audiência se é verdade ou não Grande guerreiro Poxa guerreiro, os caras botaram vocês Em outro hotel A gente está aqui em um hotel E vocês vão ficar 20 minutos aqui de novo Infelizmente Fiquei sabendo Pois é Eu também não entendi Eu até estou com Tem um diretor aqui da Konami Muito gente boa Que a gente está conversando aqui E ele também não está nesse hotel E ele realmente não entendeu O porquê de não estar aqui nesse hotel Porque facilita a comunicação Olha o Lotfi Quase, quase É sim, eu sei Estou sabendo Casa Sul, Palermo Termina o primeiro tempo Oi, Luca de Deus Seja bem-vindo, meu amigo Estamos aqui com um confronto internacional Platéia japonesa Francesa marroquina TENK NELCOMFORN E MAIA GECA Volta aqui pro jogo Volta pro jogo 3x0 Mas eu vou colar a pé Até você Não, amanhã tu tem que vir Grande Starling Seja bem-vindo, meu amigo Beleza, campeão Não, olha O Guerreiro Eu sei que não é o lugar Que a gente conversar sobre isso Mas Quero Você tem que vir aqui no hotel Amanhã Tem que participar do sorteio Olha a bola na área Bola na ponta direita O campeão Lotfi Dominando as ações do jogo Ganhando de 3x0 Grande Lotfi No ataque Chega Zaga com o filho Como é que tá a transmissão aí, pessoal? Tá boa, Guerreiro? Olha a bola no campo de ataque Chega, galera Luca de Deus Pô, amigão Não vai poder, cara Fazer esse compartilhamento Desculpa Everton Oficial Seja bem-vindo novamente Grande Telespectador aí Nossa, as transmissões Olha a bola Olha o Lotfi O Lotfi O Lotfi Robson Brito Seja bem-vindo Saber falar mil idiomas É muito bom Não, cara A gente tá No improviso aí Valeu, valeu, Guerreiro Quero saber se tá preparado pra Porto Alegre Max Júnior Vida Bike Apaixonado por bike Louco por pés Que bom Seja bem-vindo, Júnior Everson Oficial Everson Oficial Seja bem-vindo Hello Estamos aqui, 60 minutos do segundo tempo 4x1 Manchester United Manchester comandado pelo nosso amigo embaixador Lotfi Enfrentando o Figo Batendo um papo descontraído no quarto de um dos nossos amigos japoneses No quarto do Mayageka Mayageka que não tem Instagram Mayageka não tem Instagram Nós estamos pedindo Mayageka de criar Eu vou criar Mayageka Eligasu O seu Instagram Instagram Mayageka Eligasu Mayageka Eligasu O seu novo Instagram Olha o Piva Felipe Remix Sejam bem-vindos Eremix, desculpa Estamos aqui diretamente do quarto do Mayageka Fazendo a transmissão de um jogo amistoso O jogo entre o francês Lotfi Embaixador da Liga Sul E o novo amigo Tam Figo Do Vietnã O nosso amigo Lotfi Tá tocando um sapeca 5x1 Deslanchou no jogo Jogando com o Manchester United Que atualmente é a melhor equipe da competição Quem tem De Gea e Lukaku Tem grandes defesas E tem gol na certa Nesse PES 18 Acho que isso é unânimo Hein Starling Quero a opinião de vocês Estou errado? Guerreiro Por todos os jogos que tem visto Henrique Quem é que tá por aí Quem é que quer se manifestar Fica à vontade Salve Renato Grande Bairral Grande Guerreiro Starling A audiência de muito nível A NET tá travando um pouco Infelizmente aqui Até pra gente aqui não travou Mas a internet não é grande coisa mesmo O jogo tá acabando São 80 do segundo tempo A gente depois desse jogo Vai encerrar as atividades por hoje E amanhã Vamos chamar aí Pra mais jogos Vamos transmitir aqui Jogos entre Deixa eu replay Let's replay Não Ah Oh Oh Lotfi Oh Lotfi Oh Oh Lotfi Tamo dando uma pressão Ah ok Olha o gol Olha o gol Olha o gol Esse foi o gol do Figo Gol Ok 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 Gentle guy Deu atitude de Atitude de Educada Tem que deixar o gol acontecer O gol é a parte comercial do negócio Goal é a parte comercial do negócio Se você pegar o gol Nós não podemos fazer o negócio Sim Nós não podemos fazer o negócio Olha ali acabando o jogo O jogo 85 5 a 2 Vamos dar uma aproximada aqui 5 a 2 86 Loft dominando a bola no campo de ataque Pode sair mais um Que defesa do goleiro Seja bem-vindo No VR 16 Bem-vindo meu amigo Olha ali Segurando a bola no campo de ataque 88 Grande toque Chega a zaga Salve guerreiro Grande Bahau Está acabando o jogo Termina o jogo 5 a 2 Olha o mito a vidala 5 a 2 5 a 2 Plateia saindo Plateia qualificada Nosso amigo Nel Kampfer Nosso amigo Tank O Nel é um cara famoso no Brasil Famous guy no Brasil You don't know And we are ending now Finishing here Bye bye Goodbye I wish you had a dormi com'c'e I wish you had a dormi com'c'e Obrigado.